Há uma diferença entre o reconhecimento de Caetano, por exemplo, e o reconhecimento de Belchior. São diferentes. Caetano é mais hábil, Caetano é um lagarto adaptado para muitas cenas, ele é um camaleão, ele é muito inteligente, Caetano, e fascinante também, sabe, com trabalho belíssimo também. Então, não tem demérito nisso aí que eu estou falando, é porque ele é uma figura muito maior do que simplesmente um poeta, Caetano é um estrategista, ele tem uma estratégia muito, ele é um ser muito estratégico, Gil eu já conheci, Gil é uma figura mais fácil de compreender, o Gil é mais, menos complexo, o Gil é mais... ... ... ... ...